Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sistema Renascidos em Pentecoste, seja bem-vinda a essa emissora que transmite o nosso programa nessa quinta-feira Que Deus abençoe você que está trabalhando, você que está estudando, você que está deitado sem nada a fazer, que o Senhor te dê um trabalho Que o Senhor esteja na tua vida, agora e sempre Abraçando todas as pessoas que estão trabalhando, todas as pessoas que estão estudando Que o Senhor esteja na tua vida nessa quinta-feira, renovando a tua esperança, a tua saúde e todo o teu ser E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo na tua casa, na tua família e na tua vida nessa quinta-feira Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja pela vossa misericórdia Louvado seja pela vossa presença, louvado seja pela vossa graça, louvado seja por tudo que o Senhor está fazendo na nossa família, em nossa casa e em nossa vida Obrigado Senhor pela vossa fidelidade e pela vossa misericórdia Eu quero te louvar pela vossa graça, eu quero te louvar pelo vosso poder, eu quero te louvar pelo vosso amor Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida Jesus, nessa quinta-feira eu te louvo, te louvo pela vida, te louvo pela esperança Te louvo por todas as curas que o Senhor vai realizar na nossa comunidade nesse dia Obrigado Senhor Jesus Cristo pela vossa graça, obrigado pela vossa misericórdia, obrigado pelo vosso poder e pela vossa fidelidade Obrigado meu Senhor e meu Deus pelo dom da esperança, pelo dom da alegria, pelo dom da fraternidade Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bem dizer Porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso Salvador Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos tocando, nos renovando, nos abençoando, nos curando, nos santificando Que a vossa fidelidade habite agora na nossa vida, porque desejamos fazer a vossa vontade Meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico, meu Senhor e meu Deus, eu te bendigo Meu Senhor e meu Deus, eu te engrandeço, porque eu sei que nessa quinta-feira o fraco se torna forte O cansado refaz a sua força e caminha contigo Obrigado Jesus Cristo, porque tu és o nosso Deus O Deus que nos ressuscita, Deus que nos sustenta, Deus que nos dá paz, o Deus que nos dá alegria O Deus que nos leva sempre mais para frente e não para trás Então nessa quinta-feira eu te louvo, nessa quinta-feira eu te bendigo Pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, pela vossa graça, muito obrigado Pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero te engrandecer Eu quero te bendizer, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso Redentor Porque tu és o nosso Salvador Que a força poderosa do teu Espírito habite em todo o nosso ser Porque nessa quinta-feira eu te glorifico Eu te bendigo por todas as graças derramadas na comunidade renascidos em Pentecoste Por todas as graças derramadas na minha vida Por todas as graças derramadas nas nossas vidas Eu quero que você agora agradeça ao Senhor Por tudo que está te acontecendo, diga muito obrigado Por todas as coisas, principalmente pelas coisas que você não entende Diga muito obrigado Porque nessa fase da minha vida eu não estou compreendendo, Senhor, qual direção seguir Eu quero te louvar por isso, porque eu sei que o Senhor vai marchar na minha frente O Senhor vai me levantar e o Senhor vai me ajudar nessa caminhada Por isso eu quero te louvar, porque se eu comecei, eu hei de terminar Porque o Senhor está comigo, Senhor é o meu pastor, é o meu salvador, é o meu Redentor Eu sei que nesse dia o Senhor estará sempre comigo Por isso eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia e pela vossa graça Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu te bendigo Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu te engrandeço Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu quero te glorificar Eu quero te bendizer, porque tu és o Senhor da nossa vida Tu és o Senhor que nos conduz Tu és o Senhor que nos sustenta Tu és o Senhor que nos dá a graça da vossa presença Continue agradecendo, continue dizendo, Jesus, muito obrigado Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha família Tu só tem feito na minha cidade, no meu país Eu quero te louvar, eu quero te glorificar Porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso salvador Porque tu és o nosso Redentor Que a força poderosa do teu Espírito Habite na nossa vida, agora e sempre Meu Senhor Jesus Cristo, meu Redentor Eu te bendigo, eu te glorifico Eu te rendo graça, porque eu sei que o Senhor me sustenta Porque o Senhor me dá força Porque o Senhor me dá alegria Porque o Senhor caminha na nossa frente Que o Senhor te abençoe e te proteja Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser Fica com Deus, caminha com Deus